Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês um dos alto-falantes mais utilizados no mercado de som automotivo, o alto-falante Bravox UXP. O modelo conta com um valor RMS nominal de 500 watts e musical de 1000, disponível em versões de bobina dupla 2 ou 4-11. É montado em uma carcaça de aço carbono com pintura epóxi, proporcionando ótima relação custo-benefício e leveza ao alto-falante. Seu conjunto mecânico é composto por borda de perfil parabólico, injetada em Santo Preni sobre o cone, combinando alta capacidade de excursão com grande área, proporcionando graves mais profundos e melhora a eficiência. Seu cone possui design arrojado, sendo uma das características marcantes do modelo. É super rígido e injetado em PMGS, com superfície tridimensional patenteada, resultando em um alto-falante muito bonito e reprodução de graves bem definidos. A centragem extra larga é fabricada em tecido conexo, controla eficientemente a excursão da bobina móvel, proporcionando alta emissão de potência sonora e mantendo íntegra a estabilidade mecânica do sistema móvel. Sua bobina é enrolada sobre forma de fibra de vidro, utilizando o fio de cobre com isolação de alta temperatura e adesivos termofixos de última geração. Seus terminais são de rosca, que facilitam a instalação, feitos de latão folheados a ouro, permitem uma perfeita transmissão da potência do amplificador ao alto-falante. Seu conjunto magnético é otimizado por computador, utilizando sistemas de elementos finitos. Proporciona elevada densidade do fluxo magnético, combinando alto SPL, baixo QTS e excelente resposta em transiente. Possui também sistema de ventilação periférica, onde o ar bombeado pelo cone é dirigido diretamente para a bobina, permitindo melhor desempenho do subwoofer ao ser utilizado por várias horas. Todo o design do produto também foi levado em consideração no projeto, possuindo capa no conjunto magnético para proporcionar maior beleza ao ser instalado invertido e também acompanha grade de proteção para ser utilizada ao ser instalado frontal. Veja as especificações técnicas dos modelos de 2 e 4 ohms. A fabricante também disponibilizou as opções de projeto de caixa selada e dutadas. Veja. Com essas características, o modelo serve perfeitamente para quem deseja maior qualidade sonora em seu sistema de som automotivo interno, com subgraves poderosos e excelente design, casando muito bem com uma caixa acústica com tamanho e peso reduzido, que pode ser facilmente retirada do carro. Para quem deseja um sistema ainda mais compacto, há disponibilidade também do modelo de 10 polegadas. Qual a sua opinião sobre o modelo? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais!